Elas acham que elas me matam? Podem tentar, velho. Vem, a Leoninha. Vou pular em mim também. Cadê a Leoninha? Beleza, já foi uma. Agora é a outra. Beleza, mais uma kill. Dessa vez eu segurei bastante meu E. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série Do Zero ao Mono de Trindamere. Bailzito aqui com vocês. E hoje a gente tá aqui com o nosso Trindamere numa matchup contra uma Ash Top, rapaziada. Uma Ash Top, cara. Não tenho ideia de como esse jogo vai ser. Mas tomara que a gente consiga fazer esse cara aqui sofrer bastante, né? Porque Ash Top é complicado. Ele provavelmente vai me polir bastante durante a lane. Só que mesmo assim, eu acho que a gente vai conseguir aprontar uma baguncinha aí pra cima dele. Eu vim de eventos revigorantes e de escudo de Doran pra ter um pouquinho de sustain. Já que eu vou tomar muito dano, provavelmente, a distância, né? Com bastante W da Ash. A gente veio de Flash e Ghost. Ela tá de Flash e Ignite. Então, a gente vai ter o Ghost aí pra tentar chegar um pouco perto dela. Mas no comecinho, eu vou tentar jogar um pouco mais safe. Vocês podem ver que eu nem tô caçando tanto assim a Ash. Geralmente, eu caço bastante pessoal no nível 1 aqui de Trindamere. Mas nesse jogo em específico, eu tô tomando bastante cuidado. Porque, já viu, né? Eu perdi muita vida aqui. Eu posso ficar numa situação bem ruim. Então, eu vou deixar ela puxar bastante a lane. O Kayn queria fazer uma baguncinha, hein? Tá bem que o Grivão tava de olho. O Kayn encontra um Grivs na jungle. O Grivs começou sem pote. Já que o Kayn tá lá na parte de baixo, a gente sabe que a Ash não tem que dar lixo, né? Então, vou deixar ela aparecer e puxar os Minions. Não é legal eu dar muito a cara aqui porque eu não quero perder vida. Eu vou aparecer ali quando os Minions estiverem quase morrendo. Beleza, a Ash ainda não apareceu. Vou dar uma miadinha aqui. Pega os 3 Minions. E ela perdeu os 3 Minions. Será que a Ash não logou, cara? Ou será que ela entrou atrasada? O jogo carregou até que rápido, né? Então, provavelmente... Ela conectou e deve ter desconectado aí. Ou tá vacilando só, né? Eu não acho muito ruim não, né, mano? Contra uma Ash top é... Uma vantagenzinha assim de graça já é bacana. Vou aproveitar que eu tô contra ninguém aqui na lane e só vou puxar o top. Jogar o Eve pra debaixo da torre ali. E já vou colocar uma wardzinha lá na jungle do Caim, mano. Olha quem tá aí, Sinoelo. Olha que boneco chato, irritante. Bom, eu acho que ela perdeu alguns Minions pelo menos fazendo isso, né? Consegui me curar bastante. Vou deixar aqui a wardzinha no head do Caim. E já vou por dentro aqui. Voltar pra farmar o top de novo, né? Ela ainda tá de biscoito, que é mais complicado ainda. Talvez ela tenha ido lá atrás de mim no head. Ela foi, ó. Vocês viram o W? Mas nós tá tranquilos aqui já, mano. Vamos o Dibre aí, né? Xzinha. Vou poupar meu Q de novo pra ter mais sustain ainda. Não quero... Faltar o W agora. Não vou querer tantas trocas. Então, ter o Qzinho pra me curar mais é... É bacana. A gente só simplesmente manter um farm alto aqui. À medida que a gente vai fechando nossos itens, a gente vai conseguir matar ela com certeza. Mas o começo de jogo vai ser um começo de jogo bem parado. E bem simplesmente tentando não morrer. Evitando aí tomar muito dano também, né? Ele ia pegar aquela catapa ali, mas... Ela puxou, então a gente vai conseguir pegar. Vou pegar pro Graves tomar cuidado. Porque a Ashe pode ir lá e já está indo lá. Mas o Graveão já fez a boa de morrer solo, então... A Ashe nem assistência pegou. Muita lentidão, né? Ela está com aquele talento velocidade de aproximação, rapaziada. Quando ela coloca a lentidão em mim, ela consegue chegar bem rápido. Já gastou um biscoito. O negócio agora vai ser farmar na base do possível aqui debaixo da torre, né? Vou aproveitar que eu estou com um nível de vantagem nela e simplesmente vou pra cima, mano. O Kayn estava topside, mas eu acho que está tranquilo. A gente consegue pegar a killzinha na Ashe e tirar o Flash e o Ignite. Como eu falei, quando a gente tem o Ghost, a gente consegue se aproximar dela, né? E o legal também de deixar ela puxar a wave, porque ela fica bem exposta. E aí a gente, mesmo ela sendo uma campeã bem chata, que causa bastante lentidão... A gente é um trim da mer, né, mano? A gente também causa a nossa lentidão, causa bastante dano. Se a gente chega do lado da Ashe, não tem o que ela possa fazer. Já matamos a Ashe aí uma vez e... Mano, esse jogo eu quero fazer a Ashe sofrer, rapaziada. Sofrer muito. Lembrando que essa conta aqui está no prata 2. É com 92 PDL, se eu não me engano. Então, se a gente ganhar essa daqui, a gente vai acabar subindo aí para a prata 1 já. O intuito dessa conta não é nem subir realmente de ela. É só se divertir, dar umas risadas e jogar de Trind aqui. E mostrar para vocês algumas coisas diferentes, né? Então, já deixa aí nos comentários alguma build, alguma runa diferente aí para o Trindamere. E com certeza vai estar virando o vídeo que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Vocês puderam ver que para esse jogo eu já fiz uma adaptação, hein, rapaziada? Geralmente, o item que eu passo aqui, o primeiro item de Trindamere, na maioria das matchups, é a Grevas do Berserker, né? Nossa botinha de ataque speed. Mas para esse jogo em específico, a minha escolha vai ser a botas da rapidez. Já que eles têm 3 campeões range de lá. Os principais carries deles têm range. E a Ashe dá muita lentidão. A gente vem aqui com a bota da rapidez para tirar um pouco dessa lentidão. Também para se aproximar um pouco mais fácil aí da Ashe. Assim a gente consegue jogar além um pouco mais tranquilo e ter mais chances aí de pegar eliminações em cima dela. Ela gastou o Wzinho e vou para cima, mano. Tem o bota e ela não tem. E bora trocar dano, velho. Bora trocar dano. E é isso. Essa kill aqui a gente só pegou porque a gente comprou essa bota, rapaziada. Simplesmente por conta disso. Então mesmo que a bota de velocidade de ataque seja muito boa para o Tryndamere, querendo ou não, a gente tem que se adaptar, né? Não adianta eu ter velocidade de ataque se eu não vou conseguir chegar na Ashe. Então a gente meteu ele aqui a bota da rapidez. Chegamos na Ashe. E já matamos ela duas vezes, rapaziada. Vamos fazer esse cara aí que pegou Ashe top sofrer, velho. Vai pegar Ashe top e vai sofrer, meu irmão. Já vou bater aqui uma barricada. Vou aproveitar, né? A gente já colocou uma diferença de nível bem bacana nela. Eu vou até voltar a base. Eu podia continuar aqui no top, pegando mais um pouco de barricada. Mas eu quero ir base já para pegar um pouco mais de AD. Então a gente volta, pega aqui essa picareta e já vai chegar na lane de novo com bastante dano. E tendo aí... É... Faltando bem pouco para o nosso fantasma voltar. Tendo fantasma, acabou para ela, mano. Arregaça. Vamos ver como está o bot? O Jean está bem forte. A Samira já está bem atrás. O mid, a Arya está bem mais forte também, né? Dois níveis na frente. Tem mais farm, tem kill. E a Ashe não voltou, hein, rapaziada. Para o top. Será que ela quitou, mano? Será que eu já fiz o cara quitar, velho? Aí não dá, mano. Aí não dá. O cara quitou o quê? Com cinco minutos de jogo, pô? Pegou Ashe top para querer meter o louco e... E foi punido. Não aguentou o trim da merda do pai aqui. É nóis, né, rapaziada? Bom. Se a Ashe está aqui ou se ela não está, meu trabalho é simplesmente puxar e farmar, né, mano? Vamos puxar aqui, farmar os minions e bater barricada, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Se eu quitei o cara... Se eu quitei o cara, não. Se eu chutei o cara, que culpa eu tenho? Está rolando a treta ali no bot, ó. Greivão vai chegar lá e vai dar uma baguncinha. Deixa eu olhar aqui como é que está a minha situação também. Aí vamos voltar para telar o bot, ó. Nossa, o Jhin saiu vivo por muito pouco. Greivão está na play ali. Farmar um pouco os minions aqui. Porque não dá só para ficar assistindo também, né, rapaziada? Olha lá. Está dando bom. Mataram tudo, rapaziada. Aí sim, hein? Nosso time conseguiu vantagem. E aqui eu também consegui muita vantagem, né? Só vou cortar aqui essa onda de minions agora. Dar um proxyzinho. Aproveitar já que a gente está bem forte. Também vou deixar uma ward aqui. Na verdade, não. Eu vou entrar no red do Kayn e vou deixar uma ward lá. Será que a Ashe já correu mesmo, né? Vou aproveitar aqui que o red do Kayn voltou. E já vou estar fazendo ele, mano. Aí a gente volta para o top. Arma mais, bate mais barricada. Daquele jeitinho. Belezinha. Ai, Kayn, não entra aqui não. Não entra aqui não. Seja um bom menino. Canalha. Canalha. Ele pode simplesmente voltar, né? Ou pular a parede com o E. É. Não deu para pegar o red dele, né, mano? Ele até que está razoavelmente forte, né? Tem duas kills. Dado a situação do time dele que está bem fraco. A maioria das pessoas, ele está forte. Não deu para pegar o red do Kayn. Foi sacana. Roubou o nosso roubo. Mas a gente vai continuar aqui pelo menos para bater barricada. E depois a gente faz aí o arauto, né? Posso fazer arauto, jogar no mid, sei lá, abrir um pouco mais o mapa. Kayn está indo para as galinhas dele agora. A gente viu ali com a wardzinha que a gente tinha deixado. Vou até dar umas pings aqui. Simplesmente vamos continuar batendo barricada, né, velho? O jogo está bem PVE agora. Olha essa mirinha, hein? E vai ficar 04. Só tomou-lhe uma. Creivão já está fazendo arauto. Então, menos de um trabalho para a gente aí. Só vamos pegar aqui o arautinho. Olha quem voltou, mano. O arautinho não, a torre, né? Ué? Aí não, pô. Aí não. Aí o cara está full trolling, mano. Vai tomar report, cara. Vai tomar report. Assim, eu vou ter que matar de qualquer jeito, tá ligado, rapaziada? Porque, pô... Eu mato o cara de qualquer jeito. Mas ele podia dar um pouco de emoção, tá ligado? Tipo, tentar fugir assim, fazer uma graça. Aí o cara vem e trola na caruda assim e fica feio, pô. Ó, vamos aproveitar que o Kayn está lá, bote ainda. E vou continuar puxando aqui para... Para ir base e gastar nosso ouro, beleza? Ai, perdi a catapa. Aí, beleza. Vamos base e vamos gastar nosso ouro. O melhor item aqui para esse jogo ia ser a força do Vendaval de qualquer jeito. Porque a força do Vendaval ia ajudar a gente a chegar na Ashe, na Samira e também na Ary, né? Que são os campeões aí que eu comentei que são os principais carries da equipe adversária. E esse dashzinho aqui ajuda bastante para fazer essa aproximação, né? O pau está atorando ali, está quebrando. A Arisinha foi para cima. Ute da Leona. A hein, está forte, mano. Estou chegando já, hein? Estou chegando aqui no rolê. Quero tentar pegar a Sky aqui. Nossa, ele não morreu, velho. Morreu agora. Morreu agora, está tranquilo, hein? Eu dei o Gale Force, ele lutou na hora e ele nem tomou dano, mano. Ele jogou muito bem, velho. Teve reflexo ou foi sorte, né? Ashezinho aqui novamente. Vamos ver se a gente vai achar ela. Achamos. Deu o pombinho. A gente simplesmente vai para cima dela e vai causar todo dano. Ela ainda deve ter flash, tudo, mas a gente vai... Não vou nem perseguir ela, na verdade. Ela já tomou bastante distância e a gente ainda tem bastante minion para farmar. E ela nem está valendo ouro direito mais, então não vale a pena perder muito tempo ainda atrás dela, né? Já tiramos o flash, já está ótimo. Continuar puxando essa wave. O Kain transformou já no Kain azul. A Samira está top e a Leona está top também. Elas acham que elas me matam? Podem tentar, velho. Vem, a Leoninha. Vou pular em mim também. Cadê a Leoninha? Beleza, já foi uma. Agora é a outra. Beleza, mais uma kill. Dessa vez eu segurei bastante meu E, porque no caso dela flechar, eu dava meu Ezinho. Mesmo que ela tenha dado o engage com o flash Hextech, vai que o flash dela já voltado no meio da troca, né? Tive que tomar esse cuidado aí. Agora a gente continua batendo aqui a T2. O Kain está quase morto lá no bot. O pessoal vai conseguir pegar aquela torre ali provavelmente. E a gente vai pegar essa T2 aqui do top, mano. Jogo bem fácil, bem tranquilo, né? A gente acabou pegando bastante vantagem na Ashe. Ela tiltou e facilitou o jogo para nós, mano. E vamos pegar mais uma kill, hein, velho? Vamos lá. Beleza, mais uma killzinha aqui na Ashe. A gente tem um espaço agora para roubar aqui a jungle do Kain. Eu vou pegar pelo menos as pedras dele, mano. Essa mira está vindo aqui, mas eu acho que dá para a gente recuperar um pouco de vida até ela chegar. Então, bora aqui pegar as pedrinhas. Ela ainda não tem item místico, está tranquilo. Ela foi para o mid, na verdade. Então dá para pegar as pedras tranquilo. Talvez ali as galinhas e o red, né? O red volta em 30 segundos. Red para o trim da mera é muito bom, mano. Então eu vou querer ficar aqui até pegar o red. Quero nem saber, cara. Podia até tentar fazer uma play aqui em cima da Samira. Olha o tizinho dozeira, que fofo. Nossa, ele errou foi tudo, rapaziada. Mesmo assim matou, hein? Fala dele. Bom, agora é só esperar aqui o red. Eu vou até ver se o cara está... Se o Kain está por aqui de novo. Porque da última vez ele atrapalhou meus planos, né, rapaziada? E pessoal, não esquece não, mano. Deixa aí nos comentários alguma build, alguma runa diferente. E com certeza eu vou estar trazendo aqui para vocês, mano. Estou trazendo muito conteúdo de trim da mera. E outra coisa muito importante também. Se eu gostei, sua inscrição e seu comentário, mano. Se eu gostei, sua inscrição. Vão ajudar demais o meu trabalho. Então não deixa de fazer isso, não. Porque realmente me ajuda muito. A gente tem 3 mil aqui de dinheiros. Então vamos base agora gastar nossos 3 mil de dinheiros. Fechamos a Navori. Agora é só ir para o Gumi. Eu vou até abandonar um pouco o top. A Ashe está extremamente fraca. Vou até deixar ela lá sozinha farmando um pouco. E vou vir aqui para o bot agora começar a levar as torres do bot, né? A gente já levou as duas do top. Agora a gente vem levar as duas do bot. E deixa ali nosso time se virar no mid. Que é a lane mais difícil aí do trim da mera levar, né? O time deles está bem fraquinho. A Samira ficou fraca. A Leona está fraca. A Ari está mais ou menos. Mas não representa tanto perigo. O mais fortezinho lá é o Kain, né? Mas perto da gente ele não está forte. Vou continuar puxando. Pegando mais torres. Aproveitando aí que a Ashe deu o jogo de graça para a gente, né, mano? Pegou esse Ashezinho top. A Ashe achando que ia retornar o top lane era adversário. E no fim das contas, rapaz, passou-lhe a fome. Continuar levando aqui. Beleza, mano. Beleza. Eu achei até que a Ashe não ia voltar, mano. O Kito depois que ela morreu a segunda vez, se eu não me engano. Ou foi a terceira. Foi a segunda, na verdade, eu acho. Gostei que ela nem ia voltar. Acabou voltando aí, mas já não... Não adianta mais, né, mano? O Greivão está vindo aqui atrás de mim. Nem precisava. A gente pegava a torre bem tranquilo. Mas tudo bem, né? Já que ele está aqui, vamos pegar essa torre com o Greivão. Kain está pela parede aqui. Tem um Wzinho. Vou continuar puxando e vou fechar ali o mid, mano. A galera deles vai vir aqui. E eu já aproveito para ir para o mid e pegar essa torre do mid aqui com o nosso time, mano. É. Mas não tem wave, né? Demorando um pouco. Puxa aí, puxa aí. Esperando aqui pacientemente. Vamos lá. Está tranquilo, Leona. Não quero você não. Quero a torre. Pegar a T2 aqui. E vamos para a T3 agora, né? Fechar o jogo aí o mais rápido possível, né? Ih, está trolando também. Aí todo mundo chutou lá. Ai, mais um. Mas aí todo mundo está chutado, hein? Dei slow aqui no Kainzinho. Na verdade, nem dei slow. O slow nem pegou nele. Caramba, pegou ainda esse... Esse Charme. Ai, mano. Ela cancelou meu exinho no Charme. Bom, me curei. A Yumi me curou. A gente fica vivo e continua aqui levando as T2, né? A Samira pode vir para cima e vai vir para cima. Mas tem a Yumi. A Yumi me defende de todo mal. Ah, Samirinha. Não faz isso não, cara. Que fofo, hein, cara? Samirinha e Ash, ó. A dupla perfeita, cara. Já pode ir duo, já. O pessoal do Prata é genial, né, rapaziada? É incrível. Aí contra um time troll, mano. Bora aí, Yumi, Zinha. Bora aí. Vamos para cima desses caras aqui, mano. Ah, pera aí, Kain. Você acha que eu não vou... Você acha que eu vou deixar meu AD Carry morrer de graça assim? Não vou, mano. Bom, conseguimos pegar muitas kills aqui. Vou vir para o bot agora para puxar mais um pouquinho. Nosso Gumi ainda falta um pouco de ouro. Falta 800, hein? Vamos ficar puxando o bot. E aí vão estar fazendo o Arauto ali mesmo. A Lizinha foi tentar a graça para cima do Jin e acabou caindo também. Beleza. Eu não vou para cima da Ash agora porque eu não tenho ult, né? Então, se ela me ultar debaixo da torre, com toda a lentidão que ela dá e o CC do ult, provavelmente eu acabe morrendo para a torre. Então eu vou simplesmente roubar a Django aqui dos patetas. Não deu para dar slow nela, hein? Mais um. Hum, quase. Ah, eu peguei ela de surpresa, hein, rapaziada? Acho que o Caim está vindo aqui, cara. Fica tranquilo. Falta 100zão para o meu item, mano. Olha quem está aqui, se não é o Caim. Não falei? Não falei? Ah, só vou embora então, Caim. Vé. Está vindo atrás de mim ainda, rapaziada. Ele me quer. Ele me quer, ó. Olha, que safadinho. Eu não posso virar nele por conta do ult, sabe? O ult dele vai comprar muito tempo. Tomamos uma distância bem grande de novo. Estamos de brano, né? Estamos de brano. Ai, demorou muito o ult dele acabar e o Zeraf não veio me salvar, cara. Vem, Yumi. Ah, agora vem. Agora que eu tenho o meu gato aqui, rapaz. Agora que eu tenho o meu gato aqui não é covardia, é estratégia, Caim. Estratégia, cara. Coitado do Caim, mano. Caim está tentando em compensação ao que ele ganha. É duro, né? É duro. Grande, grande... Prazer, Kobayashi. É o grande prazer, Kobayashi. É a fera, bicho. Prazer, Kobayashi. Um monstro aí jogando o Tzamiro. 1-11-1. Bala dele. Nossa, o time não está feliz não, hein? Vamos pegar aqui lá nos quintos, mano. E Greivão podia usar o Aralto pra gente fechar o jogo, né, velho? Fechar o jogo logo, sem muita enrolação, cara. Ia ser bem do bom. Já levamos todas as torres. Está um pouco difícil agora continuar levando a base, né? Porque já está... Está bem distante. Tem que se expor bastante. Legal, agora é só fazer esse Baron e já era, mano. Mas como o nosso time está lá no bot... Eu vou tentar puxar aqui o top, mano. Aproveitar. Tem dois caras lá. Tem uma Leona aqui. Eu acho que a Leona só estava dormindo no ponto mesmo. Não sei se ela decidiu também ficar parada na minha frente e morrer. Mas enfim. Jogo bem estranho, né, rapaziada? O que uma boa bota da rapidez não faz num joguinho, não é mesmo, Ash? Olha aí. Bota da rapidez. Matamos a Ash. Matamos a Ash. Ela quitou. Ela quitou. A Samira tiltou. A Samira tiltou. A Leona tiltou. Quando foi ver, o jogo acabou, né? Chega a rima. Ó. Aqui. Tentar bater nessa torre. Tentar aqui bater nessa torre para fechar o jogo, para acabar com o sofrimento do Caim, coitado. Aí não merece esse time. Eita, nós. Valeu aí, Ashzinha. Valeu aí, Ashzinha. 20 min de jogo, GG, né? E vai dançar. Botamos o Arauto para dançar, véi. Caímos contra os Troi e botamos para dançar. E pessoal, não esquece não, deixa seu gostei, sua inscrição. A gente está quase com 15 mil inscritos. Então, dá essa força aí para a gente continuar trazendo aqui vídeo diário para vocês. Estou trazendo dois vídeos aqui por dia. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série do Zero ao Mundo de Trindamere. Tchau, tchau.